Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio estamos com Walter Carnielli da Unicamp, que vai falar de aspectos importantes referentes à inteligência artificial. Olá Walter, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, André. É uma satisfação poder debater um pouco essa questão tão candente no mundo e ter oportunidade de passar algumas ideias. Walter, muito se discute hoje sobre a existência ou não de algum grau de inteligência, como a concebemos, por parte das IAs, ou seja, tais sistemas não teriam consciência do que produzem, compartilhariam apenas informações estatísticas de bancos de dados organizadas por associações obtidas em treinamento para simular a linguagem humana. Nesse sentido, eu tenho duas questões. Grande parte das pessoas não se limitam da mesma forma a compartilhar informações recebidas sem análise crítica. E a segunda é a seguinte, não bastaria programar a IA para ter consciência e emoções que ela se assemelharia ao ser humano? E além disso, essas supostas limitações impediriam a criação da tão falada IA geral? São muitas questões. Aliás, você acredita na possibilidade de criação de uma IA geral? A resposta da última pergunta é não. não acredito na criação de uma IA geral, né? Então, vamos colocar, vamos voltar na primeira questão. A primeira questão é se as pessoas veem a coisa da chamada, vamos colocar assim chamada, inteligência artificial, de maneira acrítica e basicamente embarcando na onda e comprando a ideia e engolindo o biscoito da forma que ele ia servir. É exatamente isso que as pessoas fazem, né? As pessoas fazem isso com tudo, né? Se não precisa debater muito, se é mais gostoso embarcar na onda, a gente vai embarcar na onda. As pessoas embarcam na onda da inteligência artificial como embarcam na novela, como embarcam na série da Netflix, do streaming. Então, as pessoas fazem a criticamente. Mas isso é um perigo, né? Os algoritmos, sei lá, das grandes big techs, das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do TikTok, que aliás é um dos melhores, mais perigosos e tal, eles aproveitam essa porta de entrada, esse flanco aberto da raça humana e se aproveitam para poder arrancar o tempo das pessoas, para poder fazer a pessoa ficar grudada na rede, grudadas ali, dando, doando o seu tempo, as suas informações, quanto mais possível. Então, esse é um ponto. De fato, as pessoas embarcam criticamente. Agora, a segunda questão é se é possível programar a inteligência artificial para ter um pouco mais de empatia, para ter um pouco mais de humanidade, vamos dizer o seguinte. Por que é impossível? Por que não seria possível programar essas máquinas que são chamadas de inteligência artificial? Sabe o que eu acho que o nome melhor seria inteligência industrial? Porque a analogia que eu faço é que essas máquinas estão para inteligência, assim como a salsicha enlatada está para a carne de qualidade, né? Você não morre de comer salsicha enlatada uma vez, duas vezes, duzentas vezes. Não é bem, não faz. É comida boa. Não estou falando só de salsicha. Estou falando de tudo o que é. Tudo o que é alimento industrial, enlatado, empacotado. Se estiver morrendo de fome, é melhor comer isso? É. Mas não é o melhor alimento possível. Então, a inteligência artificial, para mim, é exatamente o mesmo paradigma. É a inteligência industrial. Enlatada, se você diz. Todo mundo é unanimidade. Achar que não dá de jeito nenhum para programar uma inteligência artificial, usando o algoritmo, porque é só isso que está por trás, para ter empatia, para ter bom humor, para ter desconfiômetro, para ter bom senso. Não dá. Não dá, porque essas são qualidades que não são algoritimizáveis, não são redutíveis a algoritmos. Você pode tentar fazer um algoritmo para que uma máquina, digamos assim, num grande esforço de pesquisa, para que as máquinas pudessem simular o bom senso. Dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Até dá. Mas não vai passar disso. É uma simulação do bom senso. Em algum ponto, ela vai quebrar. Em algum ponto, ela vai mostrar que ela não entendeu nada. Porque ela não está para ir para entender. Ela não entende mesmo. Ela não tem consciência nenhuma do que você está fazendo. Aliás, a máquina, você conversa com o GPT, com o GPT-4, ele nem sabe que você existe, nem sabe que você está lá do outro lado. Essa dimensão da existência do outro não tem para amar. Ele finge que tem. Você faz uma pergunta, ele fala, muito obrigado, boa tarde, em que posso lhe ajudar hoje e tal. Em inglês, português, turco, o que quer que seja. É muito bom para simular línguas. Isso é maravilhosamente bom. Porque é um grande modelo de linguagem. O LLM, para isso que foi consumido. É uma grande máquina cognitiva devotada à linguagem. A máquina não tem a capacidade... Vou enumerar algumas capacidades que a gente tem. Capacidade de fazer dedução. Lógica. Ela faz um pouquinho. Se você perguntar para ela se todo gato é pardo, e eu tenho um gato, meu gato é pardo? Ela vai dizer, bom, é. Todo gato é pardo. Se você tem um gato, seu gato é pardo. E para por aí, né? Mais do que isso, ela não faz. Ela não faz grandes encadeamentos de raciocínio para desenvolver a física quântica ou a matemática de ordem superior, ou para programar o próprio programa que faça a máquina ter bom senso, por exemplo. Ela não é capaz de fazer isso. Ela não faz indução ou generalização. Ela não parte de poucos casos, como nós fazemos rapidamente, e tira uma conclusão rápida a partir de poucos casos, que é procedimento indutivo ou de generalização. Ela não faz um procedimento chamado abdução. Não tem nada que ver com abdução de extraterrestre. É abdução no seguinte sentido. Se eu não sei por que uma coisa está acontecendo, o ser humano logo propõe uma explicação. Ah, mas não será porque... Pô, mas o vizinho tinha um carro importado, agora ele está andando de fusca. Por que será? Será que ele foi à falência? Logo alguém fala, ah, não será que ele gosta muito de fusca e comprou também um fusca? E hoje o carro novo dele não está aí? Ah, é um procedimento chamado abdutivo. É algo que você acrescenta para que as coisas voltem no lugar. É uma explicação razoável. E não faz muitas outras coisas. Não tem um senso de responsabilidade. Então, voltando a usar a pergunta, não dá para programar isso. Não tem maneira de fazer. Talvez, em algum momento no futuro, mas não vai ser um futuro próximo, daqui a 30 anos, 50 anos, dê para programar uma coisa parecida, um bom senso, um bom senso enlatado, um bom senso industrial, assim como essa inteligência é a inteligência industrial. Pois é, você leu exatamente a pergunta que estava na minha mente, né? Quer dizer, na verdade, é uma limitação do atual estado da arte. Agora, é possível, né? Com a evolução e com o tempo e com o investimento que alguma coisa seja feita nesse sentido. Mas você não vislumbra que isso possa ocorrer, por exemplo, no curto prazo, correto? Não, não. Não vislumbro. Porque, primeiro, não há interesse fazer isso. E que está? Volto para o que chamamos de inteligência industrial. Quem que está por trás disso? São as grandes empresas. São as grandes big techs. Elas já estão conseguindo fazer o que elas querem. Já botaram, já... De fato, houve uma democratização da assim chamada inteligência artificial. O GPT, né? 100 milhões de pessoas entraram nas primeiras semanas e tal. Tinha muita gente que nunca tinha nem chegado perto disso, ouviu falar, mas não sabia. Agora pode brincar com esse negócio. Tudo bem, é bacana. Isso é uma coisa boa. Agora, o negócio vai ser, digamos, nos próximos anos, chegar a esse ponto de parecer muito mais humano? Não dá mesmo. E tem mais uma razão por que não dá. Porque grande parte da inteligência humana, da inteligência animal, da inteligência das bactérias, da formiga, da abelha, é uma inteligência corporal. Muito bem. E aí você fala, bom, então é só fazer um robozinho que anda, que se mexe, que fica em pé, que faz o quatro, fica numa perna só, em quatro, e começa a pular, como qualquer criança faz isso. Pega um disco voando no ar, como qualquer cachorro faz isso. Ou pula um metro e meio no muro, como qualquer gato faz. Não é trivial fazer um negócio desse. E não vai dar certo, porque nós temos pele. O bicho tem pele. O bicho sente frio, calor, toque, sensação. Isso tudo ajuda a nossa inteligência. Nossa inteligência é feita de muito artefato corporal. Não é só cerebral. E a máquina, o GPT, o GPT-4, o Bardi, o Lhama, todas essas coisas, eles são apenas, apenas, algoritmos matemáticos. Apenas eu falo, e estou falando com desprezo, já é genial. Os caras que conseguiram fazer isso são geniais, mas mesmo a genialidade tem limite. Correto. Walter, em relação ao mercado de trabalho, existe atualmente uma preocupação muito grande em relação à substituição do trabalho humano, intelectual, criativo, artístico, gerando desemprego. Alguns especialistas dizem que, de forma compensatória, serão criadas novas especialidades decorrentes da adoção da tecnologia. Como é que você enxerga essa questão? Tem relatório da FGV, por exemplo, da formação de Arturo Vargas, que está calculando que, nos próximos cinco anos, 15% dos empregos no Brasil vão ser perdidos. E da Organização Mundial do Trabalho, muito pior, do que na Europa, nos Estados Unidos, os países mais avançados, que é onde tem mais gente fazendo o trabalho, digamos assim, intelectualizado, colarinho branco, white color, vai ser, sei lá, milhões e milhões de postos de trabalho vão ser perdidos. E vão mesmo, vão mesmo porque é uma questão de mercado. Veja assim, está acontecendo agora em Hollywood, com aquela greve dos produtores de cinema, com os atores e tal, todos juntos, produtores e atores brigando, porque as empresas de cinema, empresas de diversão, estão substituindo os atores, aquelas pessoas que fazem, os figurantes e tal, por figuras de inteligência artificial, ele troca a cabeça de um, troca a roupa do outro e tal, aproveita um ator que fez um filme, uma briga numa boate, e apresenta o mesmo cara que fez a briga lá, um ator versado nas artes marciais, que fez uma briga, aproveita que ele é um cara para fazer uma briga no porto, para fazer uma briga em Hong Kong, etc., troca as características, então eles começam a usar industrialmente as coisas, isso aí faz com que perca o emprego.